Olha gente, os cinemas de Natal estão aí com uma super promoção essa semana, viu? As sessões estão custando 10 reais e a iniciativa acontece em todo o Brasil e busca resgatar o público que deixou de frequentar as salas durante a pandemia e também apresentar a 7 Martins a novos espectadores. E se for do jeito que nosso amigo João pediu, também com áudio e descrição, ia ser tudo de bom, olha só. Vai ter que rolar uma trégua entre a gente. Temos que estar no mesmo compasso. Notícias, notícias. Se você não é extra, quem é você? Que tal um cineminha por apenas 10 reais? E ainda poder escolher o filme de sua preferência. O Caio e a Júlia correram para aproveitar a promoção da Semana do Cinema. Estavam anunciando no Instagram, em todas as redes sociais, e aí a gente viu e a gente achou incrível, né? Ah, é bom demais, né? Está mais barato. Todos os filmes que estão em cartaz durante a Semana do Cinema prometem agradar todos os gostos. Tem terror, ficção científica, comédia, romance e aventura. E até quarta-feira, todas as sessões estão com os ingressos custando apenas 10 reais. 10 reais o ingresso. Temos um combo bem atrativo, que fica 29 reais. Você vai levar a sua pipoca, dois refrigerantes para você e para o seu acompanhante. A iniciativa foi idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas e tem como objetivo atrair o público para as sessões de filmes após o período de paralisação provocada pela pandemia da Covid-19. A campanha é para trazer as pessoas de volta ao cinema e também aquelas que ainda não conhecem o cinema, que não vieram ao cinema, venham conhecer que a gente está aqui aguardando vocês.